Pessoal, e aqui tu pode meter ali uma balaca daquelas, assim, de marketing, assim, mas que na verdade não teria nem efeito real, que seria o seguinte, por exemplo, eu quero vir aqui e botar aqui um, por exemplo, eu gostaria de ter aqui um timerzinho, deixa eu descer aqui mais para baixo, aqui um pouquinho, dividir um pouquinho a altura desse cara aqui, por exemplo, eu vou botar um timerzinho aqui, botar um progress bar, aqui, botamos um progress bar aqui, olha só, você poderia colocar um progress bar aqui, vejo que ele vai aqui de 0 a 100, o max é 0, é 100 no mínimo, é 0, então você poderia colocar um progress bar aqui, e um timerzinho, um timer, certo, que quando você desse um ok aqui, quando você desse um ok aqui, se eu tivesse startado, aí você colocaria então aqui, como é que eu poderia fazer aqui, deixa eu comentar esses caras aqui, veja pessoal, que na verdade é só para balaca mesmo, tá, você colocaria isso aqui, botaria o teu timer aqui, você habilitaria ele, habilitaria ele, certo, e olha só, o que que tu faria, dado o script dele aqui, aqui dentro do timer, você pegaria esse teu progress bar aqui, certo, e o valor dele, o valor dele, você poderia pegar o próprio progress bar aqui, por exemplo, mais 2, por exemplo, ok, só que como ele ia mudar a cada 1 segundo, então fica muito a cada 1 segundo ele pular 2, ficaria, ficaria mudado assim a cada 100, então a cada 1 segundo ele mudaria 10, ou a cada 200, então para começar aqui a brincadeira, certo, então a cada 200 ele faria isso, e aí, a gente só analisaria o seguinte, a gente mandaria parar ele, quando esse próprio, esse barvalo aqui fosse igual ao, ao marx dele, chegou a 100, opa, daí, ele mandaria parar, begin, aí, aí a gente, aí a gente ia dizer que esse timer aqui, timer, 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 opa, timer1.enable false, ok, poderia estar fazendo isso aqui também, tá, aí o que que poderia fazer, bom, vamos só, eu vou dar aqui para ver como é que está, isso aqui já é pura balaca, tá pessoal, aqui ó, tá vendo, vejo que, vejo que, a princípio ele está, ele entrou aqui de forma automática, né, vejo que eu nem sequer, eu nem sequer cliquei aqui, aqui, e ele já ativou, então vamos deixar desativado aqui, ele, para que ele somente ative, quando, aqui ó, então quando eu clicar aqui, ó, aí ele iria ativar, aí ia rodar aqui, tipo, processando o servidor, aí tu bota umas balaquinhas aqui, de processar, pá, e daí, ativaria as imagens, certo, aí, aí, aí era assim que você iria ativar essas imagens aqui, ó, ctrl c, aí você iria ativar elas, então pessoal, isso aqui é pura, é pura balaca mesmo, tá, é só para fazer de conta, para tu chegar e apresentar para o teu cliente, ó, fiz sorte, o cara olha, e vê uma coisa, o cara vê uma coisa assim, ó, o cara mandou processar, né, 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 o cara mandou acessar, ok, aí acessou aqui, papapá, processou, e daí ele, ó, ativo, né, claro que ele já estava ativo antes até, isso aqui, acho que, vamos botar aqui, botar aqui mais rápido, aqui, não tá sem, aqui, muito demorado aqui, então a cada um segundo ele vai mudar dez vezes, significa que, significa que, em, em, a cada um segundo ele muda dez, então, vai para vinte, então, quer dizer que em cinco segundos ele, 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 ele starta tudo, ligou aqui, olha lá, tá vendo aqui, bem mais prático, né, mas enfim, pessoal, isso aqui é só para balaca mesmo, tá, se tu quiser fazer alguma coisa com ele, não, 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 eu, eu, a princípio, deixaria isso aqui mesmo, do jeito que tá, tá, tanto é que eu vou, eu vou, eu vou apagar esse cara daqui, porque eu não, não vou, não quero ele, certo, foi só realmente para mostrar para vocês, se tu quisesse fazer algo nesse sentido, você também poderia, só para dar uma balaquinha, tá, ok, em termos práticos, não vai ter absolutamente nada, aqui, ele está habilitando o timer, aqui, apagamos ele aqui, em termos práticos, não vai mudar nada, então, eu prefiro que ele fique, assim mesmo, pá, ativou, pá, desativou e deu para bola, tá certo, beleza, então, pessoal, muito obrigado, até mais, tchau.